Você está pronto para ter conhecimento? Você é uma pessoa que consegue se autorresponsabilizar pelos seus atos e pelo seu conhecimento? Você tem consciência de que ter conhecimento é ter responsabilidade? Na história da humanidade, quem tem conhecimento ou quem teve conhecimento esteve sempre à frente. De certa forma, conhecimento é poder e com esse poder você influencia pessoas ao seu redor. Você, de certa forma, se torna um emancipador ou não. Você pode se emancipar ou emancipar aqueles com quem você está tendo contato e influenciando. Muitas pessoas querem ter o conhecimento, porém não estão preparados para isso. Muitas pessoas acham que têm o conhecimento e isso os torna uma pessoa não bacana, uma pessoa não legal. Isso os faz ter conhecimento ilimitado. O que é, então, ter conhecimento? A primeira coisa é a capacidade de compreender que conhecimento nunca está acabado e nunca se esgota. Embora o positivismo tenha delimitado conhecimentos por área, a sistematização do conhecimento decartiana de que tudo é separado, na verdade, na medida que você tem conhecimento, na medida que você vai construindo o seu conhecimento, você começa a perceber que o conhecimento é uma constante e não é por área, ele é interligado. É o conhecimento que necessita de outras áreas para que ele seja construído cada vez mais sólido. E qual a responsabilidade que você tem com isso? Existem pessoas que andam, 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 andam e nunca conseguem prosperar. Em todos os sentidos, material, emocional, de relacionamento, profissionalmente. Mas você já percebeu que essa pessoa, por alguma razão, pode não ter a capacidade? Existem pessoas que se conseguem ter mais do que elas suportam, elas perdem, elas se perdem em si mesma. Ela perde toda a sua existência porque o seu ego fez com que ela sucumbisse em si mesma. Existem pessoas que, para que elas possam crescer e aprender, é necessário que elas sofram. Espero que não seja você essa pessoa. Mas a grande parte de nós só aprende quando se encontra com um sofrimento intenso. E aí aprende. E aí reconhece que talvez possa estar errado. Agora, se você conhece, você opta então por ter a responsabilidade de ação e a responsabilidade de influenciar quem está ao seu redor. É muito interessante que nós estávamos fazendo uma aula, uma sequência de aulas, falando do judaísmo antigo, e toda vez que nós chegávamos na parte de responsabilização, da responsabilidade que você tem com o conhecimento, da responsabilidade que você tem daquela continha de um para sete, a responsabilidade que você tem na medida que você tem esse conhecimento mais elevado, tinha uma pessoa que não vinha no próximo encontro. E aí fica duas, três vezes sem vir, aí vem numa próxima aula, quando nós tocamos na responsabilidade do conhecimento, na discussão, a pessoa se interessa de novo. Existem pessoas que não estão preparadas para ter conhecimento. Salomão dizia, antes não conheçais, porque na medida que você tem contato com conhecimento, você tem responsabilidade de ação sobre você e sobre as outras pessoas que te cercam. Agora, a minha pergunta é hoje para você, você se considera uma pessoa apta a ter conhecimento? Em que medida esse conhecimento vai chegando até você e você vai conseguir trabalhar com esse conhecimento de modo a colocá-lo em prática? Em que medida você busca por um conhecimento real ao ponto de se desfazer das suas mazelas, dos seus pressupostos, dos seus achados e buscar esse conhecimento superior? Em que medida você está preparado para se autorresponsabilizar? Na medida que você tem conhecimento, você tem responsabilidade não só com você mesmo, como com os outros. Imagine um adulto e um neném. Um nenenzinho é de seis meses. Quem que é responsável pelo neném? Se o neném fazer manha, quem vai ser responsável pela educação? Quem vai ter que tomar as decisões? Quem que vai ser responsável pelo seu cuidado de alimentação, de higiene, de saúde? Certamente será o adulto. Quando você tem contato com conhecimento, é como se você fosse vestindo-se de uma alma, de uma consciência adulta. E aquelas pessoas que não têm o conhecimento seriam os nenéns. Onde a responsabilidade das relações, das ações, das escolhas e das condutas volta para você mesmo. Por isso que conhecimento, para que você possa obter o conhecimento genuíno, você tem que trabalhar com o seu ego e tem que trabalhar com a sua autoresponsabilização. Porque você passa, então, a ser responsável pelo demais. Teve uma onda aí, há um tempo atrás, que foi muito criticada e eu, inclusive, cheguei a usar muito que é a questão do mimimi, né? O que seria, então, esse mimimi? Essa questão da vitimização. A pessoa que não tem conhecimento ou que ela não quer se autorresponsabilizar, ela se vitimiza. Ah, eu não dou certo na vida por causa da minha mãe, por causa do meu irmão, por causa do meu marido, do meu filho, da minha mulher, da vida, do governo, de todo mundo. Das duas, uma. Ou não tem conhecimento ou não quer se responsabilizar. Porque ter conhecimento é quando você deixa esse estado de vitimização e passa a ser o protagonista. Você passa a ter decisão, você passa a ter escolhas sobre aquela ação e sobre a sua própria vida. Não, você não está dando certo por sua causa mesmo. O que você está fazendo de errado? Seu casamento não está dando certo porque você fez alguma coisa de errado. Ou escolheu a pessoa errada, ou projetou na pessoa errada, ou não se coloca à disposição de resolver os problemas de um relacionamento comum. Ah, o meu filho, eu não sei mais o que faço. Alguma coisa tem a ver com você. Ah, mas eu não dou certo porque eu nasci pobre. Porque eu não tive essas condições. Ok. Mas se você está tendo essa capacidade, certamente, se você buscar o conhecimento, e nós temos condições de fazer isso hoje, esse próprio canal da internet, das redes sociais, é um canal de escolha de conhecimento. Você pode escolher entre assistir um vídeo que te leve numa reflexão e num crescimento pessoal e pode escolher ver coisas que não vão te favorecer. Note, conhecimento é autorresponsabilização. E autorresponsabilização é aquela capacidade, aquele desejo, aquele viés da ação. Não existe conhecimento genuíno, sem autorresponsabilização, sem trabalho com o ego e sem a predisposição para a ação. Caso uma dessas pontas fale, não há conhecimento genuíno, não há sabedoria, há uma coisa fictícia, não há ação, não há mudança. A mudança, então, ela vai acontecer quando esse conhecimento se misturar com você, quando ele virar uma consciência de autorresponsabilização aonde você se prepare para a ação. Por que nós estamos falando bastante nisso nesses primeiros vídeos? Porque nós vamos trabalhar aqui com conhecimentos profundos, com conhecimentos que exigirão de você responsabilização para que você possa mudar. Não é o conhecimento que vem de fora, eu vou depositar, se eu fizer isso, vai acontecer isso na minha vida. Não. É aquela mudança genuína interna que você precisa trabalhar diariamente com a consciência, com a compreensão, com o ego, com a fé e com a internalização. Vamos falar um pouco mais sobre isso nos outros vídeos. Fique com a gente. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo. Se você conhece alguém que se interessa por assuntos espirituais, assuntos de fé, ciência, razão, se você conhece pessoas que estão meio perdidas com relação à fé, a essa organização de fé, de religião, de ciência, de mundo intelectual, filosófico, certamente essa pessoa irá amar o conteúdo que nós estamos produzindo com muito carinho. Fique com a gente, deixe seu like e até a próxima. e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.